No tag de volta galera, vídeo bombástico e polêmico sobre Douglas Costa que eu vou fazer e falar agora pra vocês um assunto que tá bombando agora nessa madrugada de domingo para segunda-feira. E galera, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar pra vocês que eu voltei com o meu canal de games, tá? Lá onde eu tô fazendo o modo carreira com o Grêmio. Então quem quiser, quem gosta de games, se tem um filho que gosta de games, mostra pra eles o canal, vai tá o link na descrição e no comentário fixado. E também vou deixar o vídeo aqui no final da tela pra vocês assistirem, beleza? Vai lá que tá bombando demais a nossa série e também me segue aí no Instagram, arroba no tag fut, beleza? Aguardo vocês. Curizada, vamos lá, super rápido o vídeo, sem edição, sem nada. Bom, bomba da noite, Douglas Costa. Douglas Costa estava, né, pra ser o novo reforço de um time da Turquia. O time da Turquia que se chama, deixa eu pegar aqui o nome pra vocês, porque o Douglas Costa praticamente tinha sido anunciado e do nada não fechou, não aconteceu. Inclusive os torcedores lá desse time estavam falando, né, nos comentários lá da foto do Douglas Costa, que o, que seja bem-vindo e tudo mais, estavam contando aí com o acerto do jogador. O time é o Santos Por da Turquia. Porém, não rolou, fracassou este negócio. O acordo verbal foi feito e o médico também aí foi autuado, mas o acordo foi cancelado após a decisão do jogador. O próprio Douglas Costa deu pra trás neste negócio. Uma atitude que ninguém está entendendo o porquê. E surgiu uma informação que o Douglas Costa teria recebido a ligação de um clube do Brasil e estaria fechando negócio com um clube do Brasil e, por isso, não desejou avançar para a Turquia. Douglas Costa que, lembrando também, Douglas Costa vai ser pai, né, vai ser pai. Sua família é daqui, né, Rio Grande do Sul, Brasil. Pode também ter um pouco a ver com isso, mas, além disso, tem aquela pulga atrás da orelha. Será que é o Grêmio? A informação, eu perguntei sobre o Douglas Costa estar fechado, ter sido a ligação do Renato. Me falaram que não é. Não é. Não tem negócio do Grêmio com o Douglas Costa. Pelo menos não tinha, né, não foi essa ligação de sexta-feira que o Renato tinha feito. Não tinha sido para ele. E, possivelmente, ele esteja indo para um outro clube brasileiro. Mas, lembrando que, hoje também surgiu a informação de que o Grêmio tem três reforços para anunciar. E um deles é o ponta-direita. É um ponta-direita, é um centro-avante e um lateral-esquerdo. Douglas Costa é ponta-direita. E aí, será que é o Douglas Costa? Ou ele deve estar indo para outro clube mesmo? Será que ele chegou a negociar algo com o Grêmio? Cara, minha opinião, acredito que não. Que ele não vai vir para o Grêmio, até pelos bastidores. Eu sei como é que eles tratam a situação do Douglas Costa. É bem complexa. Quem gosta muito é o Renato. Então, quem poderia sugerir e trazer, de fato, o Douglas Costa em algum momento era o Renato. Então, se ele não vier, é por conta dos bastidores, da direção. Mas, se ele aparecer no Grêmio, pode ter certeza que é dedo de Renato Portaluppi. Beleza? Douglas Costa cancela, fracassa. Aí, então, o negócio com o Santos Por da Turquia está voltado para o Brasil. Qual será o destino? Isso nós vamos saber nos próximos dias. Vocês gostariam do retorno de Douglas Costa? Eu vou deixar a enquete também aqui no nosso canal, na aba Comunidade. Vai lá votar. Votem também no meu Instagram, arroba notegfut. E comenta aqui embaixo a tua opinião. Fechou? Um grande abraço para vocês. Deixa o like, te inscreve no canal. E vai lá no meu canal de games também, se tu curte um FIFA. Se tu curte aí, uma gameplay da hora com o modo carreira. Tamo junto. Um abraço. Fui.